A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso de número 13. Estava vendo isso nas minhas visões, da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo descia do céu. Olha só que descrição Daniel dá dessa visão que ele teve. Que um vigia, um santo descia do céu. Um santo que descia do céu. E santo que descia do céu faz-nos lembrar o nosso santo Jesus que desceu do céu. Mas vamos meditar na palavra santo no livro de Daniel. E ver alguns elementos que são santos no livro de Daniel. Primeiro, um santo. Daniel 4, 13. No mesmo capítulo, Daniel capítulo 4, verso 23. Diz, és tu, ó rei, que crescesses e te fizesse forte. A tua grandeza cresceu até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E aí continua dizendo que descia, descia aqui ó, cortai, verso 23, cortai a árvore que destruí, mas o tronco, suas raízes, deixai a terra, e como cadeiras, cadeias e ferro de bronze na erva do campo, seja molhado a tua orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, para que passe um tempo, e tempos e metade de um tempo. E aqui fala novamente desse santo vigia que descia do céu, mas aqui fala que era um vigia santo, então nós temos um santo e um santo vigia que descia dos céus e contemplava o rei Nabucodonosor. Então nós temos um santo e um vigia santo. Vamos mais adiante no livro Daniel, Daniel capítulo 8, versículo de número 24. Daniel 8, versículo 24, lemos assim no livro do profeta Daniel, E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Portanto, nós temos um santo, um vigia santo, o povo santo, e vamos mais adiante. Daniel 9, verso de número 16. Aqui nós temos um monte santo, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opóbrio para todos os que estão ao redor de nós. Um monte santo, portanto, nós temos um santo, um santo vigia, ou um vigia santo, o povo santo, o monte santo. Vamos ver Daniel capítulo de número 11, versículo de número 28. Daniel 11, versículo 28, lemos assim, Então tornará para a tua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo conserto, e fará o que lhe aprover, e tornará para a sua terra. Olha aí, o santo conserto, o conserto que Deus fez com o povo de Israel, o conserto santo, A lei santa, a terra santa, o monte santo, a cidade santa, um santo que descia do céu, um vigia santo. Aqui já temos vários elementos santos no livro do profeta Daniel. Mas vamos a Daniel capítulo 9, versículo de número 24. E aqui é uma das profecias mais importantes do livro do profeta Daniel. Diz assim, Então aqui nós temos a cidade santa, a cidade de Jerusalém, Para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, E selar a visão, e a profecia, e ungir o santo dos santos. Olha que descrição maravilhosa, encontramos nessas setenta semanas Daniel. E muitos dizem que são setenta semanas proféticas, o que indica que cada semana dessa corresponde a sete anos, Então setenta vezes sete, quatrocentos e noventa anos, e estavam determinadas sobre o povo de Israel, E sobre a sua santa cidade. A cidade de Jerusalém é uma santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados. Foi aonde Cristo morreu, aonde Cristo derramou o seu sangue, Aonde Cristo extinguiu os nossos pecados, e espiou a iniquidade, e trazer a justiça eterna. Oh, maravilha de justiça eterna, que Jesus nos trouxe, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. O lugar mais santo para o judeu, era no santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas Jesus, como nosso sumo sacerdote de uma nova aliança, entrou no tabernáculo, não feito por mãos humanas, Mas no celeste, e sentou-se à destra de Deus, e vive para interceder por nós. Amém? Sete elementos santos em Daniel. Um santo, um vigia, um santo, vigia santo. O povo santo, o monte santo, o conserto de Deus, que Deus fez com o povo santo, A cidade santa, e o santo dos santos. Como Deus priva pela santidade, que ele tenha um povo santo, um monte santo, um conserto santo, Uma cidade santa, o santo dos santos. Tudo que está relacionado com Deus, é santo. Por isso, que devemos andar também em santidade. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus, e que a graça de Jesus seja com você. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Divulgue ele entre amigos e familiares. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Você clica no playlist, e ali estão 220 pastas com mais 6.100 vídeos para você. Se você for na primeira pasta, lá embaixo, vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1ª e 2ª Coríntios, e assim por diante, até o Apocalipse. Todo o Novo Testamento comentado para você. Capítulo por capítulo, verso por verso. Se você for nas pastas Gênesis, Amalaquias, todo o Antigo Testamento comentado para você. Além disso, temos as pastas da Bíblia, onde lemos a Bíblia para você. Temos também as pastas de estudos teológicos. Da etade, você pode entrar e contemplar a matéria que você quiser estudar. Temos também personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento. Uma visão dos 66 livros da Bíblia. É muito material para você. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos e familiares que gostam de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.